Você já imaginou ter acesso a um segredo ancestral, uma fórmula oculta por séculos, capaz de transformar sua vida financeira de maneira extraordinária? Pois bem, hoje é o dia em que você descobrirá esse poderoso mantra da abundância, uma prática milenar que esteve escondida por eras, esperando para ser revelada aos buscadores da verdade. Este mantra é mais do que apenas palavras, ele é um convite para atrair a riqueza e a prosperidade que você merece. Imagine-se mergulhando em um oceano de abundância, onde cada pensamento positivo e cada ação são como ondas que trazem para sua vida uma maré de sucesso e realização. Prepare-se para ser introduzido ao universo de possibilidades infinitas, onde a fé e a prática desse mantra podem verdadeiramente enriquecer sua vida em todos os sentidos. Venha conosco nesta jornada de descoberta e transformação e descubra como esse antigo segredo pode abrir as portas da abundância em sua vida. Se concentre agora nesse momento. Limpe seu pensamento. Respire fundo. Vamos começar. Eu atraio a riqueza para minha vida. Meu coração está aberto e minha mente está clara. Eu sou um ímã para oportunidades e as portas da prosperidade se abrem para mim. Eu sinto a energia positiva ao meu redor, guiando-me para o sucesso. A cada dia eu vejo mais evidências de riqueza em minha vida. Sou grato por tudo que tenho e por tudo que ainda está por vir. Minha mente é um campo fértil para minhas ideias prósperas. Eu cultivo pensamentos de abundância e vejo meus sonhos florescerem. Acredito plenamente no meu potencial e nas minhas capacidades. O universo conspira a meu favor, trazendo-me chances de crescimento e prosperidade. A riqueza flui para mim em todas as suas formas. Eu mereço ser rico e próspero. Eu confio no processo da vida e sei que estou no caminho certo. Minhas ações são guiadas pela sabedoria e pela clareza. Cada decisão que tomo me aproxima da riqueza que desejo. Eu sou resiliente e adaptável, encontrando soluções criativas para qualquer desafio. A abundância é minha realidade e eu abraço com alegria. Meu espírito é forte e minha vontade é inquebrável. A cada respiração eu inspiro prosperidade e expiro gratidão. Eu visualizo meu futuro próspero e sinto a felicidade que ele me traz. O dinheiro vem até mim facilmente e sem esforço. Eu sou digno de todas as coisas boas que a vida tem a oferecer. Meus talentos são valorizados e bem recompensados. A riqueza me cerca de todas as maneiras possíveis. Eu sou um canal para abundância. Minha mente está em harmonia com a energia da prosperidade. Eu acolho novas oportunidades com entusiasmo e confiança. Cada dia é uma nova chance para crescer e prosperar. Eu vejo a riqueza em todas as áreas da minha vida, desde meus relacionamentos até minhas finanças. Eu sou abençoado com uma vida rica e plena. Agradeço por todas as oportunidades que chegam até mim. Eu acredito que a riqueza é meu direito natural. Eu sou grato por cada lição que aprendi no meu caminho para o sucesso. Meu coração está cheio de gratidão e minhas mãos estão abertas para receber. Eu sou capaz de criar a vida dos meus sonhos. Cada passo que dou me leva mais perto da abundância. Eu sou grato pela abundância que já tenho e pela que está a caminho. Eu mereço viver uma vida cheia de riquezas e alegria. Eu sou uma pessoa próspera em todos os sentidos. Eu atraio pessoas e situações que me ajudam a alcançar meus objetivos. Minha vida é um reflexo da minha mentalidade próspera. A cada dia, eu estou mais alinhado com a energia da riqueza. Eu sou uma força poderosa de atração. Eu vejo oportunidades em cada situação. Eu sou um ser de abundância e minha vida reflete isso. Minhas ações estão em perfeita harmonia com meus desejos. A riqueza é uma constante em minha vida. Eu sou grato por todas as formas de riqueza que já possuo. A cada momento, eu sou inundado por uma sensação de prosperidade. Eu celebro cada pequeno sucesso no meu caminho para a grande riqueza. Eu sou digno de todas as bênçãos que recebo. Minha vida está cheia de amor, alegria e abundância. Eu sou um co-criador da minha realidade próspera. Eu mereço viver com conforto e luxo. Eu sou um exemplo vivo de sucesso e abundância. Eu irradio prosperidade em tudo que faço. Eu sou uma pessoa de grande valor e isso se reflete na minha vida financeira. Eu sou grato por minha capacidade de atrair riqueza. Eu sou merecedor de todo o bem que o mundo tem a oferecer. Cada dia me traz novas e excitantes oportunidades. Eu sou um ser de abundância ilimitada. Eu vejo riqueza em cada canto da minha vida. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu sou um mestre na arte de atrair riqueza. Minhas ações são sempre voltadas para o crescimento e prosperidade. Eu sou grato por minha mente criativa e inovadora. Eu sou uma pessoa de grande valor e isso se reflete em minha vida financeira. Eu sou digno de todo o bem que o mundo tem a oferecer. Eu sou uma fonte de abundância para mim e para os outros. Eu sou um ser de possibilidades infinitas. Eu vejo oportunidades de crescimento em cada situação. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu sou um imã para a riqueza. Eu vejo oportunidades em cada canto da minha vida. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu sou uma fonte de abundância. Eu vejo oportunidades em cada situação. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu sou um ser de infinitas possibilidades. Eu vejo oportunidades de crescimento em cada situação. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu sou um ser de infinitas possibilidades. Eu vejo oportunidades de crescimento em cada situação. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu vejo oportunidades em cada canto da minha vida. Eu vejo oportunidades em cada canto da minha vida. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu vejo oportunidades em cada situação. Eu vejo oportunidades em cada situação. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu sou um ser de infinitas possibilidades. Eu vejo oportunidades de crescimento em cada situação. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu sou um imã para a riqueza. Eu vejo oportunidades em cada canto da minha vida. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu sou uma fonte de abundância. Eu vejo oportunidades em cada situação. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Eu sou uma pessoa próspera e minha vida está cheia de realizações. Eu sou grato pelo fluxo constante de prosperidade que chega até mim. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu sou uma pessoa valiosa e merecedora de toda a riqueza. Eu vejo meu sucesso como inevitável e certo. Cada passo que dou me aproxima ainda mais da minha visão de abundância. Eu sou como uma semente plantada no solo fértil do universo, pronta para crescer e florescer em todo o meu esplendor. A cada dia, meu poder de manifestação se fortalece e eu atraio para minha vida todas as riquezas que desejo. Meu coração está cheio de gratidão pelas bênçãos que já recebi e pelas que estão a caminho. Cada respiração é uma lembrança do quanto sou merecedor de toda a abundância que o universo tem a oferecer. Eu me sinto conectado com a energia da prosperidade e isso me impulsiona a alcançar novos patamares de sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu confio no fluxo natural da vida e sei que o universo sempre conspira a meu favor. As portas da oportunidade se abrem diante de mim e eu as atravesso com coragem e determinação. Sou um co-criador da minha realidade e escolho criar uma vida repleta de prosperidade e bem-estar. A cada dia, eu me sinto mais alinhado com a minha verdadeira essência de abundância. Eu sou grato por todas as experiências que me ajudaram a crescer e evoluir ao longo do caminho. Cada desafio que enfrentei me tornou mais forte e mais resiliente. Eu vejo o potencial de crescimento em todas as situações e isso me capacita a transformar cada obstáculo em uma oportunidade para prosperar. Minha jornada rumo à riqueza é marcada por aprendizado e crescimento contínuo. Eu sou um canal para a energia da abundância e permito que ela flua livremente através de mim. Minhas palavras e ações refletem minha mentalidade próspera e isso atrai ainda mais prosperidade para minha vida. Eu sou um farol de luz, inspirando aqueles ao meu redor a também manifestarem suas próprias riquezas. Juntos, criamos um mundo de abundância e prosperidade para todos. Eu escolho viver uma vida de plenitude e abundância em todos os aspectos. Eu mereço desfrutar de todas as maravilhas que o universo tem a oferecer. Sou grato por cada momento de alegria e felicidade que enriquece minha jornada. Meu coração transborda de gratidão por todas as bênçãos que recebo diariamente. Eu sou verdadeiramente abençoado com uma vida abundante e próspera. Eu mantenho minha mente e meu coração abertos para receber todas as bênçãos que o universo tem reservadas para mim. Estou pronto para receber com gratidão tudo o que a vida tem a oferecer. Cada novo dia é uma oportunidade para manifestar meus sonhos e viver a vida que sempre desejei. Eu sou um ímã para riqueza e ela flui para mim de maneiras ilimitadas e inesperadas. Eu agradeço por todas as riquezas que já estão presentes em minha vida e por todas aquelas que estão a caminho. Cada momento é uma oportunidade para cultivar uma mentalidade de abundância e gratidão. Eu escolho viver com um coração cheio de gratidão e uma mente aberta para receber todas as bênçãos que o universo tem a oferecer. Eu sou um co-criador da minha própria realidade e escolho criar uma vida repleta de amor, alegria e prosperidade. A medida que chegamos ao fim desta jornada de descoberta, quero convidá-lo a se juntar a nós nesta incrível jornada de crescimento e transformação. Inscreva-se em nosso canal para ter acesso a mais conteúdo inspirador e poderoso como este, que pode verdadeiramente mudar sua vida para melhor. Compartilhe este vídeo com seus entes queridos, espalhando a mensagem de abundância e prosperidade para todos aqueles que você ama. E não se esqueça de ficar atento ao próximo mantra que está prestes a aparecer para você. Nele, você encontrará ainda mais segredos antigos e poderosos para criar a vida dos seus sonhos. Juntos, podemos construir um mundo onde a riqueza e a felicidade são acessíveis a todos. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada emocionante. Até breve e que a abundância esteja sempre ao seu alcance.